Oi, pessoal! Desculpa a demora pra fazer esse vídeo, mas tive um probleminha aí com o celular, fiquei um bom tempo sem ele, tá? Então, vamos pra segunda parte do nosso fantoche. Aqui a cabecinha, né, que a gente tinha feito da outra vez, tá? Eu precisei tirar aqui dois centímetros aqui da altura aqui, pra ficar um pescoço um pouquinho menor, porque tava muito grande aqui quando eu medi, tá? Dois quadrados num retalho qualquer de vocês, pode ser malha, pode ser tricoline, estampado, liso, da preferência que vocês, do que tiver aí de opção, né, e do que você gostar mais, tá? Eu achei esse daqui, ó, dois quadradinhos de 25 centímetros, tá? 25 por 25, esse meu aqui, tá? E aqui, o feltro, da mesma cor da cabeça, né, que é as mãozinhas dele, aqui tem 20 centímetros por 5, tá? 20 por 5. Aí, é cortado quatro vezes, tá? Ó, pra ser uma mãozinha, quatro vezes, tá? Bom? E aí, nós vamos costurar. Antes de costurar, vocês marquem o meio, tá? Do quadrado, aqui eu já tenho uma marquinha aqui, eu vou reforçar, o meio aqui, dos dois lados, tá? Aqui na cabeça também, ó, você dobra ele, aqui, ó, meinho com o meinho da frente, meio das costas, e marque aqui a lateral, ó, eu fiz um piquezinho, ó, dos dois lados. Por quê? Pra facilitar na hora de costurar, tá? Porque nós vamos precisar fazer assim, ó, colocar aqui e costurar. Ele desse jeito aqui, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos começar pelo braço, tá? Nós vamos costurar essa parte mais comprida aqui, fazendo essa parte redondinha aqui, deixando essa mais pequena aberta, tá? Ó, nessa de um lado, mais compridinho. Lembre-se sempre de dar o retrocesso no começo, pra a costura não escapar. Aqui, no redondinho, vai devagarzinho, ó, vai virando só o tecido, tá? Que a gente vira, ó. E se você não tiver muita prática na máquina, vai bem devagar. E se você não tiver muita prática na máquina, vai virar. E se você não tiver muita prática na máquina, vai virar. Fazendo o retrocesso aqui. Ó, esse lado, então, ficou aberto. Aí, a gente vai virar pro direito. Desculpa a luz aí, pessoal, mas é que eu não tenho nada apropriado. Vamos dizer assim, pra gravar vídeo. É como eu trabalho mesmo, tá? Que eu mostro pra vocês. Virei. Se quiser deixar magrinho assim, também pode. Mas, eu preferi deixar mais cheinho, igual eu já fiz com esse outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Um bracinho mais gordinho. Ou se quiser, deixar ele magrinho mesmo. Ó, o mesmo enchimento da cabeça, coloquei bem pouquinho aqui dentro, tá? Aí, vamos pra parte da cabecinha. Ó, eu tirei o enchimento da cabeça, pra ficar mais fácil pra mexer, tá? Lembra do nosso piquezinho aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui mais um pouquinho. Então, aqui, vamos pegar a metade, onde eu marquei aqui, colocar junto... Dessa, do meio da frente aqui, ó. E nós vamos costurar. Se quiser prender aqui com um alfinete... Pra você tiver mais segurança, ó. Você prende com uma alfinetinha aqui. Aqui, aqui tá quente. Prende com uma alfinetinha aqui, o meio. Tá? Eu não vou fazer isso aqui. Eu tô sem alfinete aqui. Essa máquina, praticamente, eu quase não uso ela. Mas, como tá meio escura aqui, eu preferi pegar ela, pra mostrar pra vocês. Tá? Aí, eu vou começar lá daquele pique da lateral, a minha costura, tá? Ah, esqueci de falar pra vocês. Aqui, eu fiz o acabamento no overlock, em todo o quadradinho do tecido. Porque esse tecido aqui desfia. Se for um tecido de malha, não tem necessidade de fazer acabamento, tá bom? Vamos lá. O processo do comecinho... E vamos costurar toda a parte aqui da frente, primeiro que eu peguei. Até chegar no outro pique. E retrocesso no final do pique. E ficou assim, ó. Agora, vamos fazer na parte de trás. A mesma coisa. O meio com o meio. Um lado direito, sobre o direito, e colocar aqui no meio. Mesma coisa. Prende com o alfinete. Nós vamos começar lá do pique. Cuidado pra não pegar o tecido da frente. Ó. Aqui. Retrocesso. Tá vendo pra vocês verem certinho aí. A luz parece que tá bem forte aí, né? Até o final. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Assim, ó. Ficou aqui aberto, ó. Tá vendo? Fica da frente. Trás. Ele ficou aberto, ó. Agora, a gente pega aqui a lateral, né? A lateralzinha aqui ficou sem costurar. E vamos fechar ela. Escapou a linha. Eu sempre esqueço que nessa máquina aqui, a gente tem que puxar um pouco mais a linha pra cortar ela. Senão, ela sai da agulha. Então, eu vou fazer o processo, o começo, até chegar... Vamos ver se eu consigo pegar aqui com vocês. Até chegar aqui o comecinho da costura, que tá aqui, ó. Mudei a posição aqui, gente. Vamos ver se fica melhor pra vocês verem aqui, ó. Aí, nós vamos costurar até aqui onde é que tá o comecinho mesmo da cabeça. E dar um retrocesso aqui também. Tá? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. Então, a parte que tá aberta, né? Nós vamos unir elas e fechar. Saiu um pouco do foco aqui de novo, né? Tá aqui. Vamos ver se dá certo, ó. Meio longe ainda. Fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, pessoal, agora ficou assim, então. Deixa eu mexer na câmera aqui de novo. Até eu aprender a mexer bem com isso. Ó. Tá? O quadradinho, né? Ó, como é que ficou aqui. E aqui embaixo, né? Ó. Daqui pra colocar a mão. Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Vira pro avesso. Agora. Né? Aqui, ó. E coloca a mãozinha aqui na lateral, ó. Posiciona ela aqui na lateral. E vamos fechar aqui. Se quiser, como sempre, não tiver muita prática, quiser colocar um alfinetinho aqui pra segurar, ó. A gente coloca. Tá? E vamos fechar toda a lateral, desde aqui de baixo. Sempre o retrocesso no começo e no final da costura. Vamos fechar. Pronto. Fizemos de um lado. Olha só pra vocês como ficou. Ó. Aqui ficou um bracinho, ó. É. De um lado. Agora, vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Tá? Mesma coisa. Colocar o bracinho aqui em cima. Prende com o alfinetinho. Eu acho que o vídeo de hoje vai ficar bem ruim essa parte da visão aqui, que já tá bem escuro aqui. E a luz da máquina tá bem forte, não fica legal aí pra vocês enxergarem a costura, né? Ó. Vamos fechar de baixo pra cima, tá? Ó lá. De novo escapou por conta disso. Lembre sempre de puxar bastante a linha pra que ela não escape da agulha. Então, eu faço isso quase 30 anos e não sempre esqueço, gente. Não dá pra vocês verem. Aqui, ó. A parte aqui não tem segredo nenhum. É bem mais fácil do que a cabeça. Se vocês fizerem a cabeça, com certeza que é bem mais fácil. Tanto de modelagem, quanto de costura. E pronto os bracinhos e o corpinho. Aí, a gente volta lá. O enchimento. Tá? Me perguntaram até se o enchimento não cairia. Não cai, gente. Porque o freuto gruda bem aqui, quando você coloca aqui em cima. E com a mão você vai posicionando também. Mas, se vocês tiverem alguma outra ideia de como colocar também o enchimento, pode falar aí. Pode comentar, tá? E aí, ficou assim, ó. Já vou ler pra vocês verem. Coloca mais um pouquinho de enchimento. E aí, fica a cabecinha bem cheinha. Porque a mão fica por baixo do enchimento, ó. Não tem como ter algum problema. Ó, os bracinhos. Ó. Tá? E aqui o corpinho. Tá? Eu fiz também o bonezinho aqui. Aí, só não dá tempo hoje de eu mostrar pra vocês. Se vocês gostarem do corpinho, tiver interesse de ver como é que faz esse bonezinho. Aí, eu faço um outro vídeo pra vocês, sem demora dessa vez, prometo. Ensinando daí, fazer o bonezinho. Tá? Mas, também é bem fácil de fazer. Se quiserem colocar cabelinho, né? Nele. Também dá pra colocar cabelinho. Ou um outro tipo de chapéuzinho. Né? Ó. E aqui tá o nosso menininho. Pantochinho. Tá? Se vocês gostarem, dá um... Um... Um like aí. E comenta aí, nos comentários, tá? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, tá? E aí E aí